Música Ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho, Salmo de Davi. Música Diz meu direito e minha causa. Assentastes, ó justo juiz, em vosso tribunal. Com efeito perseguistes as nações, destruístes o ímpio, apagastes para sempre o seu nome. Meus inimigos pereceram. Consumou-se sua ruína eterna. Demolixe suas cidades. Sua própria lembrança se acabou. Ó Senhor, porém, domina eternamente num trono sólido. Ele pronuncia seus julgamentos. Ele mesmo julgará o universo com justiça. Com equidade, pronunciará sentenças sobre os povos. Ó Senhor, donaste refúgio para o oprimido. Uma defesa oportuna para os tempos de perigo. Aqueles que conheceram vosso nome, confiarão em vós. Porque, Senhor, jamais abandonais quem vos procura. Salmodeai ao Senhor que habita em Sião. Proclamai seus altos feitos entre os povos. Porque, vingador do sangue derramado, Ele se lembra deles e não esqueceu o clamor dos infelizes. Tende piedade de mim, Senhor. Vede a miséria a que me reduziram os inimigos. Arrancai-me das portas da morte. Para que nas portas da filha de Sião Eu publique vossos louvores E me regozije de vosso auxílio. Cairão as nações no fosso que cavaram. Prenderam-se seus pés na armadilha que armaram. Ó Senhor, o Senhor se manifestou e fez justiça. Capturando o ípio em suas próprias redes. Que os pecadores caiam na região dos mortos. Todos esses povos que ouvidaram a Deus. O pobre, porém, não ficará no eterno esquecimento. Nem a esperança dos aflitos será frustrada para sempre. Levantai-vos, Senhor, não seja o homem quem tem a última palavra. Que diante de vós sejam julgadas as nações. Enchei-vos de pavor, Senhor, Para que saibam que não passam de simples homens. Senhor, por que ficais tão longe? Por que vós ocultais nas horas da angústia? Enquanto o ímpio se enche de orgulho, É vexado o infeliz com as tribulações que aquele tramou. O pecador se gloria até a sua culpidez. O cobiçoso blasfema e despreza a Deus. Em sua arrogância, o ímpio diz, Não há castigo. Deus não existe. É tudo e só o que ele pensa. Em todos os tempos, Próspero é o cursor da sua vida. Vossos juízos estão acima de seu alcance. Quanto a seus adversários, Os despreza a todos. Diz no coração, Nada me abalará. Jamais terei má sorte. De maledicência, Astúcia, Idolo, Sua boca está cheia. Em sua língua só existem palavras injuriosas e ofensivas. Põe-se de emboscada na vizinhança dos povoados. Mata o inocente em lugares ocultos. Seus olhos vigiam o infeliz. Como o leão no covil, Espreita no escuro. Armas ciladas para surpreender o infeliz. Cole-o na sua rede e o arrebata. Curva-se, Agacha-se no chão. E os infortunados caem em suas garras. Depois diz em seu coração, Deus, Depressa, se esquecerá. Ele voltará a cabeça, Nunca verá nada. Levantai-vos, Senhor, Estendei a mão, E não vos esqueçais dos pobres. Por que razão ímpio despreza a Deus, E diz em seu coração, Não haverá castigo? Entretanto, Vós vedes tudo. Observai-os que penam e sofrem, Afim de tornar a causa deles em vossas mãos. E é vós que se abandona o infortunado, Sois vós o amparo do órfão. Esmagai, pois, O braço do pecador perverso. Persegui sua malícia, Para que não subsista. O Senhor é rei eterno. As nações pagãs Desaparecerão do seu domínio. Senhor, Ouviste os desejos dos humildes, Confortar-lhes o coração E os atendestes. Para que justiça seja feita Ao órfão e ao oprimido. Nem mais inculta terror O homem tirado do povo. O cheque! O 세상 tem como só